Vamos iniciar falando do tricolor gaúcho, o Grêmio perdeu para o Juventude, avaliação do jogo? É isso aí, tem muita coisa para falar, eu lembro de um cenário recente em que o Internacional acabou sendo goleado para o Fortaleza e depois teve uma eliminação prematura, pífia para o Vitória, aquele mesmo cenário com ruptura da comissão técnica, com o trabalho sendo rompido, é o mesmo cenário que está estabelecido no Grêmio nesse momento, nessa quinta-feira. Ontem, para quem não assistiu o jogo, o Grêmio perdeu por 2x0 para o Juventude em Caxias do Sul, um Grêmio apático, submisso, sem vontade, com um futebolzinho medíocre que faz jus a dois pontos na competição, é o pior início do Campeonato Brasileiro do Grêmio na história do Campeonato Brasileiro, desde o seu início lá em 1971. São dois pontos entre 18 pontos disputados. E o técnico Tiago Muniz caiu ontem, muitas coisas nós temos para falar e essa quinta-feira vai ser toda sobre essa notícia aí, que é o Grêmio que acabou perdendo para o Juventude, tem um início de Campeonato Brasileiro preocupante. Ontem eu disse aqui no programa Virando Jogo que o Grêmio, se não conseguisse vencer o do Juventude, com todo respeito ao trabalho muito bom, visto o investimento que é feito, a estrutura do Juventude, eu disse que se o Grêmio não vencesse o Juventude não ia vencer de ninguém. Claro que até é uma ironia, mas na prática é muito isso. O trabalho do Tiago Muniz, no meu entendimento, ele é ruim, e aí por mais que os treinos sejam legais, o Grêmio tem alguma evolução em treinos, uma coisa é o trabalho, outra coisa é os resultados. E se tornou sim incontestável que o Tiago Muniz não deve permanecer. Eu separei aqui um trecho aqui, que não vai dar tempo, para falar sobre a entrevista do Marcos Herman. A coletiva foi uma piada, foi patética na noite de ontem. Marcos Herman, vice de futebol do Grêmio, Romildo Bolzã, vieram na entrevista coletiva participar, junto com o Tiago Muniz, que até nem tinha muito o que falar, mas ele falou algo emblemático. Vamos trazer um fato novo. Fato novo, preste atenção nessa palavra. Mas não vai ser neste instante a troca da comissão técnica. Se eu disser qual é o fato novo, ele deixa de ser novo. Uma piada, a última vez em que um dirigente aqui no Rio Grande do Sul falou essa palavra, fato novo, foi Vitório Pífero, em 2015, pior gestão da história do Internacional, e o Inter posteriormente veio a cair para a segunda divisão do campeonato brasileiro. Vamos falar do Internacional também, porque ele foi derrotado pelo Palmeiras. É isso aí. Para quem não assistiu um jogo, eu até acertei o palpite, o Palmeiras 2x1. O Internacional, que tinha feito dois ótimos jogos contra a Chapecoense e o América Mineiro, e ontem não fez uma partida ruim, não fez uma partida boa, fez sim uma partida medíocre. Eu acho que o técnico Diego Aguirre errou em alguns momentos, e principalmente na escalação. Ele já tinha deixado no último jogo o Yuri Alberto e o Ednilson no banco de reservas. Sem muita explicação. Na coletiva, depois ele disse que ele quis poupar esses dois jogadores. Lembrando que o Yuri Alberto tem 20 anos, tem 19 anos, e precisa ser poupado. Alguma coisa que tem errado aí. Nesse jogo, ele quis poupar o Maurício, que vinha jogando na vaga do Tyson, o Tyson está lesionado, e vinha fazendo partidas excepcionais. E aí o Diego Aguirre começa a fazer um pouco daquilo que ele já vinha fazendo lá em 2015. A tal da pizzaria, o tal do Rodízio. Vem trocando jogadores, ele fez isso nesse último jogo. Lembrando que o Internacional jogou, depois com o pênalti que o Ednilson converteu, o Palmeiras estava com o jogador a menos. E o Internacional não conseguiu fazer com que essa superioridade numérica fosse preponderante e prevalecesse. Conseguiu perder com um sistema defensivo muito vulnerável. O Heitor está jogando improvisado, com a perna direita na lateral esquerda. Ainda fez uma partida melhor do que todos os seus companheiros da defesa. O Daniel, também goleiro, que é o novo goleiro do Inter, fez um bom jogo. O Inter perdeu, então, para o Palmeiras. E eu disse que teria uma sequência desafiadora contra Corinthians e contra São Paulo. Ontem, Corinthians e São Paulo fizeram um clássico com 0x0. Um jogo tenebroso, assombroso. Acho que o Internacional não vai ter tanta dificuldade nessa sequência do Brasil. Está bem. Vamos falar do Galo também, porque perdeu em casa diante do Joinville. É, um adversário muito difícil. O Joinville vai brigar por título. Isso pelo que eu vi. O William e o Dieguinho, uma partida excepcional. O Atlântico até tentou reverter esse resultado. Começou perdendo. Chegou perto ali, mas acabou terminando em 3x2. Nós vamos falar bastante ainda sobre o Atlântico, que está bem. Está ali. Está brigando em quarta posição na tabela da Liga Nacional. Mas é um resultado até justo, porque o Joinville jogou melhor com o Atlântico. Está certo. Obrigado, Eric. Mais informações de esporte para você aí de casa. Basta, então, assistir às 5 horas da tarde, virando jogo com o Eric Oliveira. Obrigado. Até amanhã. Um abraço, Natan. E para todo mundo também, um abraço e bom frio.